Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar os 10 lugares mais irados que eu vi no Japão. Isso mesmo gente, vocês querem saber lugares interessantes para vocês conhecerem? Eu não vou só falar de lugares que eu ouvi falar não, são lugares que eu fui e recomendo. Então antes de começarmos esse vídeo, segue em vinheta! Então pessoal, vamos lá. Primeiro lugar nós vamos falar de Umeda. Umeda na verdade não é um lugar por si só, Umeda é o nome de uma estação que fica em Osaka, na cidade de Osaka. Mas os seus arredores, toda essa região de Umeda, que fica próxima a estação, é cheia, lotadíssima de lojas. Tem todas aquelas visões urbanísticas que vocês imaginam do Japão. E tem também gente, o Pokémon Center. Isso mesmo gente, o Centro Pokémon, que é muito da hora e tudo que você pode imaginar de Pokémon tem lá. É sério gente, eu fui e tem mesmo. E agora vamos fazer o que? A gente vamos para outro próximo lugar. Então, outro lugar muito interessante é o Mosaico de Kobe. Ou em japonês, Kobe no Mosaico. Esse Kobe, esse Mosaico de Kobe, é um lugar que tem de tudo. Tem lojas, tem restaurantes, tem um navio lá, tipo, mesmo. É tipo um yacht que tem restaurante e tudo mais com apresentações. E tem também uma das melhores churrascarias brasileiras que eu já comi, inclusive, foi fora do Brasil, né? Enfim, lá tem inclusive uma loja dedicada ao Ultraman. Caso você seja fã de Tokusatsu, não esqueça de passar no Mosaico de Kobe. Isso mesmo gente, Mosaico de Kobe. Essas duas que eu falei foram em Kansai. Mas, essa outra que eu vou dizer, não poderia ser diferente. Vamos falar agora de Kyoto. Isso mesmo gente, para vocês que amam cultura japonesa, toda essa parada tradicional. Kyoto é o lugar certo para você ir. E o que eu recomendo muito lá é o Kyo Mizutera. Esse templo Kyo Mizutera é um dos maiores do Japão. É muito bonito, tem várias cores. E você tem lá toda essa sensação, esse sincretismo que o Japão faz do Shintoísmo com o Budismo de forma muito bacana. E você vai se sentir emocionado. Talvez você não acredite nessas questões espirituais. Ou tenha uma opinião diferente, mas mesmo que você seja a pessoa mais cética do mundo, você vai sentir uma paz muito boa lá. Isso mesmo gente, Kyo Mizutera. Agora, se você quiser ver castelos, coisas mais imponentes. Eu recomendo você ir para um lugar que também fica em Kansai. Que é o Castelo de Rimeji. Gente, o Castelo de Rimeji para muitos é tido como o mais bonito de todos. Ele é totalmente original, diferente do Castelo de Rimeji, que é mais tecnológico. Ele não foi destruído em momento nenhum na guerra. E tem uma coloração bem distinta dos demais, ela é bem clara. Então vocês vão ter uma experiência única lá em Rimeji, Castelo de Rimeji. Agora, se você gosta de praias e tudo mais, você quer ver algo diferente. O que você vai fazer? Você vai para um lugar muito ligado aos samurais. Você vai ao Tomonoura, que fica nas proximidades de Hiroshima. Isso mesmo gente, lá em Tomonoura, você vai poder ver um pouquinho mais da história de um dos samurais mais famosos do Japão, Sakamoto Orioma. Tomonoura também foi a área a qual houveram diversas gravações do filme do Wolverine, que foi gravado lá no Japão. Em japonês, o filme foi conhecido como Wolverine Samurai. Se não me engano, no Brasil é Wolverine Mortal. Se eu estiver errado, comenta aqui embaixo qual foi o título do Wolverine que foi gravado no Japão. Enfim, depois de Tomonoura, temos também outra coisa ligada aos samurais, que é Bikan Chiku. Bikan Chiku é um lugar, uma parte histórica da cidade de Kurashiki, que fica na prefeitura de Okayama. Se você gosta muito do Samurai X, o Runo Ninkenshin, Bikan Chiku é o lugar certo. Porque foi lá que foram gravadas diversas cenas, gente, do live action de Samurai X. Então se você é fã de samurais, de anime, de Samurai X, tem que checar Bikan Chiku. É sério pessoal, é super da hora. Eu não me cansava de ir pra lá. Isso mesmo, gente, Bikan Chiku. Agora, se você gosta de natureza, que tem um contato com cachoeiras, com florestas de maple, que no outono ficam aqueles tons incríveis de vermelho, de laranja, de roxo, então você vai ter que ir para Mino. Mino é uma cidade que fica na prefeitura de Osaka, e que, diferente da imagem que muitos têm de Osaka, como aquela cidade muito grande, cheia de coisas e pá, Mino, ela tem muito contato com a natureza, tem uma cachoeira incrível. E se você for no outono, você vai ter a oportunidade de comer folhas de maple ao tempurar, né? Até fritas. São docinhas muito boas e vocês vão ficar impressionados. Vocês já comeram folha? Eu já. E, para ser sincero, me surpreendeu. É uma delícia, é bem crocante. Então, vamos lá, gente. É só ir para Mino. Vocês vão ver aí fotos de quando eu fui para Mino, as quais eu tirei. Dizem que o melhor momento para ir é no outono, porque fica tudo bem alaranjado, vermelho, esses tons, né? Algumas plantas ficam mais roxas. Mas, se você for para o inverno, no verão ou na primavera, você também vai se surpreender com muitas coisas que tem lá. Eu recomendo, gente, Mino, lá em Osaka. Agora, se você quer conhecer outros lugares naturais que você não vai ver mais lugar nenhum, você vai ter que ir para Muroto-Mosaki, lá em Colt. Isso mesmo, gente. Na prefeitura de Colt tem Muroto-Mosaki, que é uma região muito bonita e única. Por causa de balos sísmicos, roxas lá do fundo da terra, eu não sou geólogo, mas, tipo, que a gente não vê na superfície, né? Que ficam debaixo daquelas camadas da terra, emergiram e formaram uma região na praia de Muroto-Mosaki. E vocês vão ver algo que só existe lá, né? Pelo menos me disseram, quando eu fui para lá, que não existe mais lugar nenhum Muroto-Mosaki, gente. E, olha, se você for, vai de carro, vai de ônibus, vai de moto. Não faça loucura que eu fiz, que foi sair de Colt-X, né? A cidade de Colt, até Muroto-Mosaki de bicicleta. Gente, eu demorei o dia inteiro. E eu usava a bicicleta para me locomover normalmente no Japão, como principalmente de transporte. Ou seja, não foi falta de condicionamento, eu estava acostumado. Mas é porque é longe mesmo. E é tudo subindo e descendo, subindo e descendo. É uma loucura. Gente, vá de carro, vá de moto. Não faça essa loucura que eu fiz, que durou o dia inteiro. É certo, é sério, gente. Tá certo? Agora, se você quer ver outros castelos, você já foi para Muroto-Mosaki e gostou muito de Colt, né? Saiba que Colt-X também tem um castelo. Isso mesmo, gente. Tem um castelo de Colt, que é bem diferente do de Rimeji, né? Ele não é tão grande, mas também original. Ele não foi destruído na guerra. E também tem tons mais escuros, né? Sem falar que a história de Shikoku é muito diferente da história de Honshu. Inclusive, Shikoku quer dizer quatro países. Porque eram quatro reinos nessa ilha. Dentre eles, havia o reino de Colt, que na época era Tossa. Inclusive, o dialeto de Colt é chamado Tossa, velho. Agora, se você quer ver um castelo mais tecnológico, você vai ter que ir para Osaka. O castelo de Osaka é fenomenal. Foi o primeiro castelo no Japão. Todo mundo disse que não conta, porque o castelo de Osaka original foi destruído na guerra e foi reconstruído. Mas as vantagens são o conforto e tecnologia. Isso mesmo, gente. Lá no castelo de Osaka, o que você vai ter? Você vai poder pegar um elevador para subir, coisa que na maioria dos outros não tem. E existem várias explicações nas regiões que você vai do castelo. As diferentes salas e câmaras têm hologramas explicando a história. É sério, gente. Foi a primeira vez que eu vi um holograma na vida real. A lá em Star Wars. Hologramas. Se você já viu um holograma, gente, comenta aqui embaixo. Eu vi pela primeira vez um castelo de Osaka. Uma experiência única, incrível e com uma mistura perfeita da tecnologia japonesa com a tradição arquitetônica e cultural do Japão. É isso, pessoal. Esses são os lugares mais topzeiros que eu vi lá no Japão, que eu curti bastante e que recomendo para você que está indo viajar para o Japão. Você gostou de algum lugar desses, gente, que eu falei? Pode apostar que são maravilhosos. Pode colocar na sua bucket list as listas de coisas que você vai fazer antes de morrer ou caso você esteja visitando o Japão ou mora no Japão e está vendo esses meus vídeos para aprender japonês porque já mora lá. Aproveita e conheça esses lugares, gente. Tá certo? Espero que tenham gostado, gente. Não se esqueçam também de dar like no vídeo. Caso você tenha vindo aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí aqui embaixo o que vocês acham desses lugares. É isso, pessoal. Até a próxima!